Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Carlos Nunes e você está no canal Noé Heresia para mais um react, volta e meia a gente ter feito lives ou vídeos aqui reagindo a conteúdos e dessa vez vamos aí conversar com o professor Felipe Aquino sobre teologia da libertação o que é que ele acha da teologia da libertação e o que eu acho do que ele acha na final isso aqui é um react, uma reação ao conteúdo dessa vez que está lá no podcast Santo Flow Santo Flow Podcast, vamos ver aqui o que esse vídeo tem para nos dizer sobre teologia da libertação eu nunca me posiciono sobre qualquer que seja o assunto sem que a igreja tenha se posicionado ok por que que eu falo pesado quanto a teologia da libertação? porque em 1985 eu li um artigo do Papa B. XVI que na época era cardeal eu vos explico o que é a teologia da libertação, a coisa estava começando a fazer barulho primeiro ponto gente, estamos em um cenário católico, que não é de agora, isso não é a primeira vez que isso acontece que setores do catolicismo ignoram o que o Papa acha, o que o Papa pensa, o que o Papa diz sobre diversos assuntos, então você vai ver gente dizendo que o Francisco não é Papa você vai ver gente dizendo que Francisco erra quando fala do meio ambiente, quando fala sobre pobreza enfim, quando ele fala sobre diversos assuntos, não que eu estou dizendo que o professor aqui falou isso mas dentro do catolicismo nós temos várias pessoas que questionam o que o Papa Francisco diz e usam como plano de fundo dos seus argumentos, argumentos entre aspas e essa afirmação está fora da infalibilidade papal que o Papa como sucessor de Pedro, etc seria essa figura que diante de alguns assuntos específicos teria uma voz que não poderia ser questionada, se Roma falou, a causa acabou, a causa está encerrada só que, se nós estamos em um cenário que o Papa, que é o Papa, está sendo sempre questionado esse argumento, esse argumento de que um cardeal escreveu e aí pouco importa quem seja o cardeal mas o fato é que, o que um cardeal escreveu, não tem um peso, nesse sentido para se sobrepor, por exemplo, ao que o Francisco está fazendo com relação à teologia da libertação a própria tele então vamos depois dar uma precisada aí o gestor de Francisco e aí tem live aqui no canal discutindo se ele está próximo se não está próximo da teologia da libertação mas o fato é que a teologia dele não é conservadora e em vários sentidos, pelo menos em vários pontos, em várias pautas, pelo menos e essa galera fica muito chateada com o Francisco por conta da sua postura com relação ao meio ambiente, ao processo ecumênico aos pobres, à geopolítica, enfim então, tudo bem que um cardeal escreveu um livro mas e aí, tá ligado? eu vou tomar esse livro como verdade absoluta? não necessariamente eu preciso fazer isso afinal, foi um cardeal que escreveu então, ah, porque teve um cardeal que escreveu pouco importa que depois ele tenha virado Papa mas ele, cardeal, ele não tem infalibilidade e aí tem um ponto que é com relação a isso que o marxismo que ele vai já vai falar sobre isso, com certeza o marxismo não necessariamente está sendo bem lido pela igreja católica desde o século XIX é um ponto aí que eu espero escrever inclusive na minha tese sobre em algum momento o catolicismo comete os catolicismos falando Papas, cardeais nós leigos e tal por vezes não lemos bem o que Marx está dizendo somos superficiais somos desonestos na leitura do marxismo e por consequência por odiar o marxismo se odeia tudo que é associado ao marxismo basta ver no cenário político brasileiro que todo mundo que os bolsonaristas odeiam eles chamam de comunista então até porque no próprio manifesto do partido comunista o marx fala de um fantasma do comunismo que assombra a Europa que assombra a gente também assombra o Brasil no sentido de que tudo que esses caras não gostam é comunismo é ruim necessariamente e aí nós precisamos ter calma muita calma nessa hora e ele simplesmente fala o seguinte é a pior heresia que já houve na história da igreja isso é muito sério e por que? porque ele fala eu estou falando da teologia da liberação marxista que tem o fundo marxista luta de classes ele fala ele fala por que? porque as outras heresias questionavam um ponto da fé a Cristo não é Deus o Espírito Santo não é Deus Maria não é não é mãe de Deus agora a TL não ele fala que a TL revira o cristianismo inteiro no avesso vira no avesso assim por que? porque muda a hermenêutica a maneira de interpretar a Bíblia e a tradição muda a liturgia muda a catequese muda toda a parte de música muda tudo e eu pude constatar isso o meu bispo aqui que já faleceu gente um ponto a luta de classes existe a luta de classes existe é não é invenção do marx tá é bora ver aqui a política nacional né como por exemplo os setores da mídia estão chateadíssimos e chateadíssimas né entre o jornalismo do economista e tudo mais eu tava até vendo uns vídeos da galera discutindo a economia dizendo que economista brasileiro anti Lula anti PT acerta menos previsão do futuro que astrologia né a galera ironizando porque é há interesses diferentes os interesses de uma de uma pessoa que tá descansando hoje no domingo tô gravando esse vídeo no domingo né e vai amanhã 4 da manhã 5 da manhã acordar pegar ônibus pegar trem pegar metrô sei lá dois ônibus dois trens duas conduções ou até mais pra trabalhar 8 horas né depois de 2 horas pegando estrada pra chegar no trabalho mas volta 2 horas e tá pensando no filho tá pensando na saúde de um filho tá pensando nas contas mês de setembro tá começando tem que pagar aluguel tem que pagar cartão tem que fazer feira e tudo mais o interesse de uma pessoa dessa que tá ganhando um salário mínimo não é o mesmo interesse de uma pessoa que tá investindo em offshore que a galera chama em fundo internacional tá investindo milhões e milhões bilhões e milhões os interesses da burguesia não são os mesmos interesses do proletariado essa conversa tá todo mundo no mesmo barco é mentira não estamos no mesmo barco os interesses de um trabalhador assalariado e os interesses da burguesia são completamente diferentes o que o dono do facebook acha ou quer é totalmente diferente do que um pedreiro quer do que não no sentido desejos individuais mas pensando nas necessidades e nas demandas e no poder de decidir os rumos de um país vamos lembrar que o dono do twitter o Elon Musk falou eu dou golpe ou dei golpe ou sempre que necessário eu dou golpes em países eu sou bilionário eu posso então os interesses da burguesia e do proletariado são completamente diferentes então e aí Marx não inventou isso Marx diagnosticou a luta de classes é diferente ele usou a ciência para olhar para o mundo e dizer a luta de classes existe ainda tem um filme né inclusive do Glauber Rocha se não me engano eu sempre erro o nome dele que é Deus e Diabo na Terra do Sol perdão eu errei o nome do filme vou ver se eu acho aqui rapidinho enquanto eu der tirar o do pause mas o fato é que no filme tem um diálogo que é a luta de classes existe de que lado você está essa é a grande questão de que lado você está na luta de classes isso é um ponto com relação a teologia a teologia da libertação não é a única que mexe na liturgia por exemplo eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim ele está tratando como ruim mas vamos pensar por exemplo e você se você chegou nesse vídeo aqui nesse momento do vídeo me conta se a renovação carismática católica também não mexe na liturgia por exemplo então mexer na liturgia é uma coisa e vamos discutir até que ponto pode até que ponto não pode até que ponto enfim e aí alguém conservador vai dizer não pode mexer em nada mas e por que outras teologias mexem só até ele não pode mexer uma questão outra coisa é por que nós precisamos repetir como papagaios um jeito de ler a bíblia uma ótica de ler a bíblia então até ele ler a bíblia a partir do chão latino-americano e da realidade latino-americana em cada localidade específica mas até ele não inventa essa questão vamos pegar Lucas 10 o diálogo lá que Jesus tem com algumas figuras naquela passagem ali do bolso samaritano se eu não me engano em que Jesus está falando como você lê a lei ou seja Jesus nos coloca a questão que é cada pessoa olha para a lei ou no nosso caso aqui olha para a bíblia de um jeito agora a questão é o jeito que você lê a bíblia pressupõe que você quer construir uma sociedade ou que você defende uma sociedade em que não há judeu nem grego homem livre nem escravo e todos nós somos um até porque a própria bíblia nos convida a uma releitura da sociedade a própria bíblia nos convida a olhar para o mundo pensando em que nós sejamos sal e luz no sentido de que nós sejamos pessoas que vamos ser fermento da transformação social qualquer transformação não não qualquer transformação mas uma transformação que inclua todas as pessoas nessa forma social em que as pessoas não sejam exploradas em que as pessoas não percam a sua dignidade e não é até ele que inventa isso quem inventou isso é Jesus não é à toa que a gente brinca aqui que nós seguimos o primeiro herége se nós erramos nós erramos porque Cristo errou primeiro que nós eu não estou dizendo aqui que a gente está na cruz no lugar dele ou necessariamente com ele mas até porque ele se sacrificou né etc enfim a questão aqui é dizer que nós não inventamos a roda Jesus colocou com a sua pedagogia algumas questões e algumas práticas cabe a nós querer ver ou ignorar até ele quer ver Jesus e quer ver Jesus significa que é um processo desafiador da nossa conduta porque Jesus não só fez milagres não só olhou olhou pra cima não só rezou não só falou com Deus Jesus falou com as pessoas e transformou vida de pessoas e restituiu a dignidade de várias pessoas tá vou aqui procurar o nome do filme se eu acho muito tempo dão João Hipótio de Moraes quando eu tinha lá meus trinta e poucos anos ele me levava de vez em quando para os encontros da CNBB da regional sul daqui de São Paulo quando às vezes tinha que levar um leigo e ele me levava e eu ficava horrorizado às vezes de ver certas coisas e eu sabia que aquilo era fruto da teologia da libertação quer dizer então aí veio o 16 bateu pesado João Paulo II bateu pesado contra por isso que eu bato pesado ninguém pode dizer que eu estou inventando histórias sobre teologia da libertação tanto é que eu publiquei um livro teologia da libertação não botei um artigo meu eu só coloquei só do Dão Estevam tem três artigos organizado lá e outros cardeais o Bento 16 etc e tal então a questão do marxismo por que que eu bato pesado no marxismo até escrevi um livro marxismo uma ideologia atraente mas perigosa por que? porque tem uma encílica do Papa Pio XI divino e redentores condenando de cabo a rabo o marxismo então eu não estou falando em meu nome eu estou falando em nome da igreja e João Paulo condenou Bento XVI condenou e todo mundo condenou agora quem aceita a praxis marxista vamos lá o nome do filme aqui se minha pesquisa não está errada é Terra em Transe confiram lá Deus o dia Brutal do Sol e Terra em Transe vai ser um dos dois Glauber Rocha vejam tudo o que puderem porque ele é genial mas a gente faz ou quem fala que Papa Tal criticou o marxismo faz uma leitura recortada porque a doutrina social da igreja também promove uma crítica ao capitalismo isso é um ponto segundo ponto precisamos perceber se há uma honestidade na leitura dos críticos do marxismo ao marxismo o que eu quero dizer com isso como eu falei no comecinho desse vídeo me parece e aí começo a precisar com mais cuidado espero ter respostas daqui a algum tempo que não há uma honestidade no que se fala com relação ao marxismo as críticas ao marxismo eu não estou dizendo aqui que o marxismo não merece ser criticado tudo nós não somos defensores de dogmas nesse sentido que a ciência é intocável é anticriticável mas a questão é se reproduz fantasmas no sentido de que se apontam espantalhos se apontam coisas que não são reais para falar mal do marxismo então há me parece um pouco esforço de entender o que marx propõe e eu digo aqui sem medo de ser feliz muito do que o marx disse não é antireligioso não é anticristão não é à toa que nós tivemos inclusive um um encontro aqui nesse canal repercutido aqui no canal dos cristãos pelo socialismo o que marx está nos dizendo não é anticristão quando ele está dizendo que o sistema capitalista a sociedade capitalista tem problemas seríssimos que precisam ser resolvidos e só resolveremos isso com outra lógica social então nós falamos do marxismo muitas vezes com muito preconceito com muita desinformação com muita superficialidade e precisamos rever isso caso você leia marx com seriedade e não queira entender o materialismo histórico dialético como uma ferramenta pessoal e coletiva para entender o mundo e transformá-lo beleza mas pelo que eu já vi dos papas até aqui há muito medo há muito preconceito há muita desinformação no que se refere aos papas falarem do marx enfim e aí vai ter certamente algum conservador que chegou nessa parte do vídeo que pegou essa parte do vídeo vai me chamar de herege mas me perdoem e eu estou me convertendo um dia de cada vez mas é isso eu não acho que há uma incompatibilidade entre ser cristão e entender o materialismo histórico dialético o marxismo como ferramenta científica de compreensão e transformação da sociedade em que estamos inseridos dentro da teologia pelo amor de Deus não está obedecendo a igreja entendeu obedecer a igreja nesse caso significaria ser uma ferramenta de transformação social e aí eu deixo essa questão para vocês que estão me ouvindo até que ponto você está transformando a sociedade caso você chegou até aqui e discorde radicalmente do marx você está pelo menos praticando a doutrina social da igreja pelo menos isso então fica sem interrogação seguiremos aqui nesse canal tentando conversar sobre cristianismo e marxismo e vamos ver no que vai dar valeu esse foi um humilde react e eu espero que se chegar ao professor Felipe Aquino se chegar ao santo flow fiquem não fiquem chateados comigo não fiquem tristes comigo tamo junto e valeu demais até o próximo vídeo até a próxima live se inscrevam curtam compartilhem enfim joga esse vídeo no grupo da sua igreja no grupo do seu trabalho e tamo junto